Uma vida inteira com uma pergunta. Havia uma piadinha de uns comadamil. Cadê seu pai? Você não tem pai, não? Uma vida inteira sem resposta. Como que o pai abandona o filho e fala, não, ele não é meu filho. Fiz nada pra mim, o que ele fez pra mim? O pai, o filho, é um herói, né? A cabeça do filho, da criança, ali. Uma descoberta que vai mudar a vida de todos, para sempre. Nós temos aqui o resultado, pelo nome dos senhores. Você tá preparado? Eu tô preparado, Paísa. Quem é meu pai? Você vai descobrir domingo, no Fantástico. É depois do Faustão.